Estou aqui recebendo no almoço de hoje, que a gente vai se divertir, não tem nenhuma dúvida, fazendo uma viagem a um passado nem tão distante assim. Para lembrar como fazíamos sem. Sem tantos aparatos tecnológicos que chegaram para mudar nossas vidas para melhor. Será? Recebemos então, minha querida amiga, a atriz Ângela Figueiredo, essa coisa mais linda, e a Numi Marinho, tão linda quanto. Olá, querida. Bem, você está bem? Está bom, meu amor? Está obrigado por ter vindo. Eu te agradeço. Cheirosa. Bom, eu tenho certas resistências a essa modernidade, como todos nós seguramente temos, mas algumas coisas passam. Daqui a pouco eu vou contar onde é que essas duas bonitinhas aqui estão em cartaz. Tem textos maravilhosos, só que o seu é muito curto, o tempo. É muito curto, né? Até 1º de julho só. Depois eu vou falar tudo sobre isso. Bom, como é que a gente vivia sem televisão, Numi? Acho que a gente não chegou a tanto a viver sem televisão, né? Porque ela chega aí lá pelos anos 50, mais ou menos. Foi. Uma das primeiras televisões do Rio de Janeiro, meu pai quando chegou com aquela televisão, chegou um caminhão, meu Deus do céu. Eu devia ter o quê? Uns 8 anos de idade. E era bom que eu podia ver o Circo do Carequinha, que coisa maravilhosa. Os vizinhos iam ver lá em casa. A gente tinha isso. Tirava foto ao lado da televisão, né? Tirava, tirava, claro. Se fosse um móvel importante. Era um móvel, a nossa brilha, assim, das duas portas, né? Era um móvel. Era um móvel. Bom, eu já tinha televisão, já nasci com televisão. Era preta e branca. Então, você é uma menina. É, eu sou uma menina. Uma menina. Mas sou da televisão preta e branca. Ainda da preta e branca. Tá. Eu também, a primeira que chegou. Claro. Chuvisco. Só tinha um emissor que era tupi, e chovia e saía, mexia na antena. Ah, botava bombril na antena. Bombril na antena, tudo. Vocês não usavam aquele palha de aço, assim? Só tinha programação à noite, não tinha. Não tinha. Começava às 6 da tarde e acabava às 10 da noite. Ficava aquele padrão, assim. É o padrão do índio. O índio, é isso. Agora, vou dizer uma coisa. Mais filhos, mais família unida. Eu acho que era... E menos informação. Não que a gente esteja aqui fazendo apologia da alienação, mas... Claro. Era tão mais, eu diria, confortável. Não sei se eu estou exagerando nisso. O que vocês acham? A família se unia muito mais, viu, Nath? Eu acho que sim, eu acho que sim. Não sei se vocês se uniam, mas ficavam mais junto. É, tu vai me dar essa união física. É, física mesmo. Isso com certeza. Menos opções, né? Menos informação também. Claro, claro. Fala, Nath. Eu estou na dúvida. Estou na dúvida. Assim, eu acho que independente da televisão e tudo, é legal a família ter um horário de poder estar junto. Os horários das refeições sempre é bom. Então, acho que... Porque é uma repressão. Sempre pensei nisso. A minha família se une muito nos momentos de comer. Não quer dizer que é todo dia. Quer dizer que sempre há um almoço, há um jantar. E aí, se a televisão está lá, ela fica lá falando, às vezes sozinha, né? Você sabe, mas, Ângela, eu vou dizer uma coisa. E a gente vai conversando com assim, que nem agora a gente está aqui. Eu não sei que mistério existe nisso, mas todas as conversas nascem na mesa. Sim, com certeza. Quando é na cozinha, às vezes. Começa na cozinha. Os que preparam já começam a aquecer. Exatamente, na cozinha. É verdade. A cozinha é um ponto de encontro, com certeza. Adoro a cozinha. Adoro. Também. Lá em casa, o jantar é com os homens. Meu marido e meus filhos, eles que cozinham à noite. Eu nem apareço. Só fico ouvindo assim, nossa, é hora deles. Ai, ai, ai. Bom, hoje a preocupação, que eu acho profundamente discutível, é sobre o futuro do serviço do streaming. Netflix. Vocês assistem o quê? Bom, eu era bem, assim, perdida em Netflix, mas esse verão eu comecei a assistir alguma em séries, fiquei bem viciada, assisti várias, assisti. E aquele negócio, você começa a ver, já que você tem outro episódio para assistir, porque o gancho do episódio são muito bons. Então, você já fica vendo de novo. Eu acho que eu passei meu janeiro vendo bastante série. Eu tenho medo de me ficar preso e não ter tempo para assistir. Agora pode gravar e tudo, mas não é a mesma coisa, eu acho. A gente escolhe o horário para assistir também, né? Então, você pode parar, sair e voltar, correndo para ver aquele início do outro episódio. que você não teve tempo de ver. Mas acho que é gostoso. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu estou lendo você, Lânia, aqui. Eu tenho fascínio pelo passado. Eu sou um imbecil, eu disse que é porque sou do signo de câncer. Seu cabelo é uma coisa deslubrante. Eu vou explicar por quê. Porque ele me remete ao... Diz-me ao VMC aqui. Isso aí... É lindo. É lindo. Eu ia perguntar como ela faz esse coque, porque outro dia eu tentei fazer. Eu tentei fazer e eu não consegui. Ah, conversaremos. É. Eu acabei fazendo uma coisa aqui atrás, mas eu queria fazer assim, porque faz uma onda tão bonita. Não é? Não é? Não é? Agora a gente tem que chegar e dizer, puxa vida, como é que a gente vive assim a internet? É. Elogiando um cabelo desse do VMC aqui. É. Mas a gente tem acesso a esses modelos. A internet, eu acho que é muito o que a gente faz. Fala de bolha, é bolha. Mas você pertence àquela bolha. Quer dizer, são as suas redes. Sempre. Mas tem aquela facilidade de compra, que eu não nego isso. Banco. Ah, sim. Sei lá. Comunicação pelo mundo. Mas eu vou dizer, eu me adaptaria sem ela. Como sobrevivia. Nós somos de uma geração, estou falando de 40 anos, não estou falando de 10, 20, que nós, tanto a gente conheceu não ter telefone, como o menino de 12 anos ter telefone pessoal. Pois é. Quer dizer, nós somos a única geração que vai passar isso. Porque meus netos não sabem o que é botar o telefone no gancho do dia. Eu falei isso. Não. Claro que não. Bota o telefone no gancho. Bota o telefone no gancho. O que é isso? É um açougue. É, diz cá, quer dizer, isso a gente falou a vida inteira, sendo que a gente passou muito tempo sem ter telefone. A gente dava o telefone do vizinho. É verdade. Telefone comercial, recados para a Laura. É verdade. Com a Laura, né? É verdade. É verdade. Tinha um orelhão. É, orelhão, a ficha. Caiu a ficha, não é? Eu me lembro dessa história. Eu me lembro dessa história porque nós somos do Rio, não? Você também é do Rio, nós três somos do Rio. Somos. Eu me lembro disso que tinha uma tia minha, que era muito amiga de todo mundo, as pessoas ligavam para ela para dar recado para o fulano, o ciclano de Beltrano, que ninguém tinha telefone. Não tinha. Não era obrigado ter telefone. Hoje é obrigado ter celular. Você fala, o telefone é esse. Não, e o celular? Não se consegue uma pessoa ter celular. Não, não pode. Você imagina um telefone no Rio de Janeiro, olha, eu tenho 75 anos. Nunca mais me esqueci, meu telefone era 7266. Posso falar, não existe mais? Olha, há quanto tempo isso? 57025. Olha que coisa, não? Copacabana. Copacabana, Copacabana, fui criado lá também. Eu me lembro de Ipanema. Você Ipanema? É, 267. 2, era 266. Era 67, 76, 87, aí tinha o 2, depois entrou o 2, hoje eu já não sei mais. Linda a casa da minha amiga, era linda, linda. Frente ao mar, beleza. Enfim, é um mal necessário, será? A internet? Olha, para banco eu acho muito bom ter a internet, porque você não precisa ir tanto ao banco. Antigamente a gente ia, ficava na fila. É, mas às vezes eu ficava na fila esperando que nada dá certo. O pessoal pegava o cheque, ia conferir a assinatura, olhava lá atrás, então acho que ficou um pouco mais prático essa parte. Sim, mais prático fica. Mas depende muito da gente, senão você não vê mais a loja, você não vê a coisa física, acho que você que tem que administrar isso. Não, loja eu não compro nada pela internet, eu não sei fazer isso, meus filhos fazem, eu não, eu vou na loja. Eu quero ver, eu quero pegar. Eu também, eu sou bem antiga nesse ponto. Isso que eu digo, a gente pode administrar, porque não acabaram as lojas, não acabaram os bancos, porque tem uma geração ainda que não pega um aplicativo de carro. É como eu digo, os pontos de táxi vão ficar enquanto existiam os tiozinhos e as tiazinhas que usam. Quando acabarem, acabou. Essa geração, meu Deus. Puxa vida. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Ponto de táxi, de telefone. Às vezes você passa na rua, o telefone do táxi. Parece que eu tô vendo uma diligência atravessando um espenhadeiro, uma coisa muito... Mas eu adoro ligar pro ponto e chamar um taxista que eu conheço, adoro. Mas é quase folclórico. Sem dúvida nenhuma. Mas eu faço isso, muito pra sair de casa. Mas olha, isso é tão folclórico, isso é tão legal. Muito bom, adorei. Cadê outra coisa? Estamos falando de transporte, como é que a gente vivia sem GPS? Eu sou aviador. Quando eu comecei a voar, quando eu comecei a ser piloto, eu não tinha GPS. Quando apareceu o DME, o transponder, eu disse, meu Deus, o que faltam mais de inventar? É, pois, imagino. Olha. GPS, obrigado, Bruno. Muito obrigada. GPS eu uso há pouco tempo, uso hoje em dia bastante, mas eu tinha boa noção de caminhos, então nunca fui no meu guia. E tinha o meu guia que a gente tinha. Ah, você lembra do guia? Você não vai acreditar. Não tinha aquele guia que a gente tinha. Eu tenho o último guia. Eu não tenho. Eu não tenho, tá? Porque eu vim do Rio pra cá, nos táxis que tinham muito guia. E era obrigatório, né? Não é? Pra onde você vai? Abre lá, achava, tinha que achar a página certa, era um negócio desse tamanho. No começo eu não tinha a mão da rua, você chutava, né? Depois você tinha que dar conta. Eu não vou botar mais setinha. É, começo até. Eu, com todo o GPS da vida, ainda usava aquilo. É, claro, aquilo eu tinha certeza. Fora que o GPS me mandou pra dentro de cada lugar, que dá até medo. Já me arrebentei por causa disso. É, verdade. Eu tinha medo também de usar o GPS. É, mas o guia também não avisa. Não, não. Mas a gente ia olhando. A gente, antigamente, ia olhando pra onde tava indo. Hoje você segue aquele mapinha ali, né? Você olha rápido, ou você tem uma tela melhor. Até fala, vira esquerda, vira direita. É verdade. Você vai assim, isso. Bom, é pré-vou, madame. Tá. Agora, vamos dizer, micro-ondas, são adeptas disso, não? Um pouco. Micro-ondas é um negócio que não pegou, né? A gente tem, mas a gente não usa como um forno. A gente usa como um aquecedor. É, pra aquecer é uma coisa rápida, não é? Se não, você esquenta no fogão. Aquece de fora pra dentro. É, lógico, né? Pipoca dá certo, né? Então, mas a gente tem que ter pra... Mas tem receita pra tudo hoje, né? É. É, às vezes eu gosto de botar morango no micro-ondas e faz uma calda deliciosa que você não coloca nada. Só coloca um morango lá. Um minuto e meio. Aí fica mágica, parece uma mágica. Fica um caldo, fica doce e você não botou açúcar nem nada e come com sorvete, come com uma outra fruta. Dica pra gente, hein, que faz drink. Olha aí, ó. É, fica muito bom. Não conhecia não, legal. Tem várias frutas que você coloca no micro-ondas e elas se tornam massadinhas, assim. Fica muito doce, muito bom. Agora tem uma coisa, Angelo, que eu não viveria sem. Eletricidade. Ah, amor. Eu também não. Até assim, passar uma noite, uma luz de velas, numa lareira, mas não, pra viver não. Eletricidade. Então experimenta a luz acabar mais de 24 horas. Tá gostoso, hein? É uma delícia, viu? Muito bom mesmo. Parabéns. Para tanta coisa que eu queria falar aqui, mas olha... Quanto tempo eu tenho, Aninha? Opa, então vamos poder continuar. Dá pra gente continuar? Já dá pra falar o serviço? Então eu falo antes pra gente poder continuar. Bom, minha querida Angela Figueiredo tá em cartaz com a peça Abre a janela e deixa o ar puro e o sol da manhã. Olha aqui, deixa entrar o ar puro e o sol da manhã. Esse é maravilhoso. É, nós temos um parceiro nosso aqui, que é meu amigo Geraldo Alckmin. Ele é médico, né? Foi governador aqui de São Paulo, então... Geraldinho falou outro dia que se é bom pra saúde, você abrir e deixar o sol da manhã e o ar puro e entrar. Isso fica na SP Escola de Teatro. É aqui na Praça Roosevelt? Na Praça Roosevelt. Tá, número 210 aqui na Consolação. Sextas, sábados e segundas, às 21 horas. E aos domingos, às 19 horas. Por que? É só até o dia primeiro. Porque foi uma reestreia e é uma curta temporada. A gente quis passar ainda em São Paulo com esse espetáculo e a gente conseguiu essa pauta agora. Não queríamos ir pro segundo semestre. Você não tá morando aqui? Tô, mas é porque tem outros projetos depois pra gente fazer, até circular com essa peça. Mas, infelizmente, acaba fim de semana que vem, segunda-feira que vem. Corre! Corre! Corre, senão vai dançar. O Enorme Marinho está em cartaz com a peça Ator Mente. Ai, que legal. Tá lá no Naíbello. Isso. De que é esse texto? São três textos curtos do... Descapou. Não importa. Você tá no Teatro Naíbello, na rua Frecaneca, 569, lá no shopping, né? Que andar é? Que nível? Terceiro. Terceiro. Sextas aos sábados... Não, sextas e sábados? Sextas, sábados e domingos. Sextas, sábados e domingos. Ah, não, domingos é 19 horas. Isso, exato, exato. Sextas e sábados, 21 horas. Steven Benkoff. Ah, Steven, inglês. É. Aliás, quando não tem texto aqui no Brasil, a gente corre para o inglês, que é sempre bom. É, são testas curtas, né? É, eu gosto muito. É, muito bom. Bom, agora, muito bem. Dá para continuar agora, né? Muito bem. Tá, tem pouca coisa para falar, mas vamos lá. A gente não vivia sem antibiótico? Sem anestesia? É. Não. Você fazia fazer uma cirurgia dentária à base de vodka. Os caras davam todas, né? Era cowboy, né? Era cowboy. Ai, meu Deus do céu. Morde um pano, né? Meu Deus do céu. É isso. Minhas crianças, ela está ali com a placa de um minuto. Mas antes, eu quero agradecer muito a vocês. Desejar todo o sucesso do mundo. Hoje, você teve muito pouco aqui. É só me chamar. Tá. A Ângela é minha amiga de muitos anos atrás. Sim, ela está argumentando. É, viu? E continua linda. Hum, que bom. Por fora também. Por fora também. Obrigada. Venha também, né? Quando estiver aqui em São Paulo, você está morando no Rio? Não, não. Mora aqui em São Paulo agora. Você é muito bem. Eu vim passar aqui uma semana, estou há 50 anos. Ah, é ótimo. Adoro aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Então, eu quero só repetir mais uma vez que a Ângela está em cartaz com a peça Abre a janela e deixa entrar o sol, entrar o ar puro e o sol da manhã. Isso, nós mostramos até a foto aí do teu texto e tudo. Isso na SP Escola de Teatro, na Praça Rússia 210, aqui na Constelação, sextas, sábados e segundas, às 21 horas. Horário bem nobre. Domingos, às 19 horas, que também é um horário nobilíssimo. Só que até o dia 1º de julho. Muito curta essa temporada. E a Noemi está em cartaz com a peça Ator Mente. Ah, controvérsias. No Teatro Nair Belo, que fica na Rua Fricaneca 569, o terceiro piso do Shopping Fricaneca, sextas, sábados, às 21 horas e aos domingos, às 19 horas. Até o dia 28 de julho. Tentarei ir aos dois. Ok. Obrigado por terem vindo. Bruno, você arrasou. Arrasou. Me dá o nome de novo do seu bartender. Tiago Lopes. Tiago! Depois você vai me dar a receita, porque isso aqui é sensacional. E um beijo pra você, porque todo o show está chegando ao fim. E eu espero que você tenha gostado dessa edição, tanto quanto eu. Amanhã tem mais, às 11h30. da tarde.